Para pajear ou para divertir? Porque hoje você está com a sua pila iniciando. Como é que você está achando isso? Quando que eu estou? Estou achando que você está, ao invés de ser puliona, cepagem de puliona. É muito melhor cepagem, que além de você divertir, você aprecia tudo que é belo. Você o quê? Aprecia o que há de mais bela, mocidade. Aí eu estou de acordo. Então é uma beleza, mocidade, de hoje. Agora tem uma coisa que tem que ser dito aqui de verdade. O que é que sobressaiu em tudo que está aqui hoje? A paz, a tranquilidade. Paz e tranquilidade. A harmonia, sem briga, sem nada. Ótimo, maravilhoso. Sinal que nós temos uma cidade extremamente sadia. Muito sadia. Deixaram das brigas carnavalescas. Divertem normalmente. Quer dizer que a diversão vale? Demais da forma. E você que sempre põe uma grande puliona, deve estar mais feliz hoje do que ontem? Demais. Muito feliz, muito alegre. Que beleza o Ciro chegar na idade, para que a gente possa participar, né? Então, é a oportunidade de trazer e divertir. Tá certo. Falamos agora com a Lúcia, que é a nossa diretora da nossa faculdade. Parabéns, Lúcia. Obrigada. Agora eu vou deixar de ser um entrevistado para ser um entrevistador. Realmente, Rio Verde tem a nossa tradição carnavalesca. É uma tradição em Rio Verde, um carnaval sadio. Este aqui, agora mesmo, uma entrevistada falou que o que reinou foi a paz. É verdade. Agora, que está uma bela festa, está. Concorda? Concordo. E o que você deixaria de impressão para os anais do nosso clube Rio Verde, no ano de 88, com este belo carnaval? No tibão, muita paz e alegria. Como entrevistadora, você foi mais profissional. Como entrevistada, você está abaixando a cabeça. Olha para a câmara. Deixa a sua marca hoje. Olhando para a câmara. Bom? Olhando para a câmara. Muita paz e alegria, amor. Mestre 88. Muito bem, gostei de ver. O rei do confinamento, o maior entendido do confinamento. A melhor lugar, porque aqui não tem ração balanceada. Você toma cerveja com esfirra ou então com empadinha. Aí não dá balanceamento, então você perde mais ou menos um quilo por noite. Quer dizer que aqui é conselheira para quem não confina. Exatamente. Então você não pode, você não pode profissionalizar mais e engordar. Exatamente. Se você não tiver uma empadinha, mais um arroz com feijão, macarrão, carne moída e quiabo, você não engorda. Então aqui no carnaval é o melhor lugar para você emagrecer. Mas, Jogão Ney, vem cá. Valeu esse carnaval, hein? Que amor de Deus. Mas a verdade é que a gente sente uma mocidade muito satia. Por mais que queira contradizê-lo, a prova põe aqui dentro. Bom carnaval onde todos brincaram, continuam brincando, participando com extrema alegria. Isso é bonito. O problema da mocidade de Rio Verde, da juventude, é que ela está ficando mais esclarecida. Ela quer a mudança. Porque o problema do esclarecimento é que é exatamente contra a ditadura, contra a antidemocracia. O jovem que entende, que tem espírito crítico, ele quer mudança. Ele quer um governo, ele quer eleger um governante que realmente retribua as suas expectativas. Ele tem que administrar, ele não tem que ser um político que ao ser eleito só espere a próxima eleição. Ele tem que ser um administrador. O administrador da coisa é nossa. Nós pagamos imposto, então nós queremos uma reciprocidade. Bom, embora isso não seja assunto para carnaval, O carnaval é perigoso. Tudo bem, mas nós podemos resumir isso. Nós queremos a verdade sobre a mesa, uma verdadeira democracia. Essa é a nossa luta e tenho certeza que nós vamos conseguir. Se Deus quiser. Está aqui, da nossa vizinha cidade de Chataí, vem trazer alegria e beleza para o nosso carnaval. Está feliz em Rio Verde? Antes de mais nada, seja bem-vinda. Obrigada. Gostaríamos de ouvi-la para gravar para a nossa comunidade as suas impressões e gostaríamos sempre de tê-la aqui. Agora vamos ouvir um grande polião. Já Maurício, você que está sempre participando das festas das alegrias, que tal este carnaval? Paulo, está tudo bom. Você sabe que esse pessoal de Rio Verde é o pessoal tudo muito unido, só faz festa boa, tudo aproximado, sem brigo, o pessoal que age com vontade, com força nas festas. Vai mais no sentido da festa, da alegria, do que com qualquer outro sentido. É lógico, o povo só quer alegria. O povo pessoal de Rio Verde aqui, nas festas deles, transmite alegria e união. Quero que o pessoal todo que fez o pessoal fazer isso, segue o mesmo exemplo. Concorda? Concordo com você. Foi um belo carnaval. O que nós podemos observar é que já estamos na final do carnaval e está todo mundo alegre, sorrindo. E para todo lado que você filma, que você olha, tem sorriso. E o carnaval é isso. O carnaval foi bom, não tem confusão nenhuma. Você vê aí, tem todo mundo aí no final, todo mundo animado, pedindo para não acabar não. Fica mais. Vamos picar mais, então. Vamos picar mais. Vamos picar mais. Mas vamos, André. Agora eu vou buscar. Agora eu vou pôr com vocês. A Daniela, ela não está sabendo que já estão ouvindo sua voz. Eu sei. Você que é o segundo carnaval que participa, você está gostando desse? Não, menos que do outro. Hein? Estou gostando desse, mas menos que do outro. Por quê? O que você sentiu diferente? Porque foi menos animado. Faltou mais bloco, mais animação? Faltou. Então nós podemos modificar isso para frente? Podemos e devemos. Por exemplo, o seu bloco, o Tuti Frutti? É. O seu bloco, eu apelidei ele de Michuruca. Não gostamos, não achamos. Ele só tem seis pessoas? Mas não é um bloco, a gente só fez uma vazia juntos. E não era para concorrer. Bom, se não foi para concorrer, vocês vão fazer um compromisso de trazer um belo bloco no ano que vem. E você vai assumi-lo agora comigo. Não posso. Você pode. Não posso. Assuma e cumpra. Olha para lá e cumpra. Não. Mas nós temos certeza que não vai ser a habilidade de Michuruca no ano que vem. Não, vai ser a habilidade maioritária. Maioritária. Então tá bom, Dani. Um abraço, minha filha. Vamos lá, Cairo. Agora mesmo, nós queremos ter o prazer da Lúcia junto conosco. É uma gravação para o clube da nossa festa. E que, sem dúvida, é uma bela festa. Então, eu gostaria que você pudesse mostrar para nós as suas impressões. É uma das belas festas de Rio Verde, onde a mocidade se integra totalmente à jovialidade brasileira. Vamos sambar vocês da televisão, vocês de casa e nós do clube social rio-verdense. Nós de Rio Verde estamos com o Calamão Rio Verdeense e com o Paulo Roberto Cunha. Agora, com você presente, a Lúcia vai dar a sua impressão. Ótimo. É ótimo. Muito bom. Muito bom. Me sinto uma cidadã rio-verdense. Você sabe que não é só você, né? Já tinha muito que nós te sentimos totalmente integrada conosco. Você pode ter certeza que ninguém a diferencia de uma verdadeira rio-verdense. A diferencia. Ninguém. Eu amo o Rio Verde. Tanto quanto o nosso. Muito. Nós sabemos disso. Apesar da inibição da patroa, que nós dizemos a minha tigra mulher, apesar da inibição, temos a dizer que é hoje mais de rio-verdense do que talvez eu, que nasci em Rio Verde, sou de Rio Verde de 3, 5, 8, 20, não sei quantas gerações. É com esse tipo de geração que nós vamos sempre procurar fazer o ponto positivo da cidade. Vocês fazem parte das pessoas positivas da cidade. Tem muita coisa pra ficar positiva, hein? Tem muita coisa pra ficar positiva. Eu acredito. Você vai ter que trabalhar muito. Mas eu sou positivista, pode ter certeza. É o carnaval rio-verdense com o Paulo Roberto Cunha! Já passou pra alegria extremada. Já estamos de fim de noite. E aqui, quero encerrar a minha colaboração agradecendo a vocês. E chamando mais um. Um recém-ingresso. Onde você tá, eu não sei. Olha, eu tô perdido. A noite é do carnaval e acabou. É só nós e pronto. Quer dizer que o seu carnaval é eterno? É a gandaia. Não sei quem tem eu. Hein? Eles tão me jogando pedrinho, não dá pra falar mais. Certo. Doutor Nossione, pessoa muito querida por todos aqueles que convivem com a cooperativa. Parabéns pela sua presença. Olha, eu agradeço ao Paulo Roberto que quando eu entrei na cooperativa foi a partir dessa pessoa que só me trouxe felicidade até hoje. Meu amigo Paulo Roberto Cunha. O que é isso? Meus amigos, boa noite. Você tá me mostrando aqui uma garota linda? Solimar. Vamos? Solimar. Dançando com o Vasqui, hein, Vasqui? Como é que tá aí? Tudo bom? Bom. Tudo jóia. Aproveitando o final da noite pra ver o carnaval do clube, Rio Verdez, depois de pular no Cachaçamba. Falou. Obrigado. Vamos entrevistar aqui o Fernando. O que você tá achando do carnaval aqui, Fernando? Pô, tô achando muito legal, muito bom, muito animado. Mas poderia ser melhor se botasse um somzinho melhor pra gente, né? Você tá dançando sozinho aqui ou você trouxe mais alguém de fora pra dançar com você? O pessoal de Goiânia veio comigo, amigos meus, familiares, estão espalhados por aí. Eles tão gostando muito bem, né? Eles tão gostando muito, né? E eles prometerem que o ano que vem estarão aqui de novo com mais gente ainda. E aí E aí Amém.